Então esse é o meu cabelo de um dia sujo, né? Um dia sem lavar. Eu lavei antes de ontem e hoje é dia de hidratação. Então eu começo sempre pelo pré-shampoo. Nesse potinho aqui é o meu pré-shampoo que eu já fiz há um tempinho. Então aqui eu misturo vários cremes que eu gosto e também óleo de coco, soro fisiológico. Misturo tudo assim e sempre aplico nas pontas. Olha como tá as minhas pontas. Elas estão bem melhores. Eu acho que nunca foi assim. Eu nem pintei o cabelo hoje, hein? Eu tô achando que elas estão bem saudáveis. Então estou aplicando pré-shampoo em todas as lavagens. Todas, todas, todas. Sem exceção mesmo. E aí é isso que eu vou fazer agora. Não tem segredo. Você aplica assim, ó. Eu sempre aplico do meio até as pontinhas. Pra proteger bem o cabelo. E aí faz essa massagem assim, ó. Pra penetrar bem nos fios. Vou aplicar em todas as pontinhas aqui. Deixo agir por 20 minutinhos e aí já posso ir pro banho e lavar o cabelo normalmente. Sem medo de danificar as pontas. Enquanto eu deixo aqui agindo o meu pré-shampoo, eu gosto sempre já de estar fazendo a minha misturinha da hidratação que eu vou usar no dia. Então hoje eu coloquei aqui nesse potinho 3 colheres de açúcar, tá? E vou estar usando essa máscara aqui, que é a Vegan Co. Da... essa marca mesmo. E eu recebi ela pela Glambox. Ela é de mandioca. Ela diz aqui que é sem petrolato, sem parabenos. Produto vegano não testado em animais. Promove hidratação profunda, força e resistência. Renovando a estrutura capilar dos cabelos frágeis. Então assim, vou usar ela. Já testei, mas de um jeito assim rapidinho, sabe? No banho. E agora eu vou testar assim ela mais potente, junto com açúcar. Já lavei o cabelo e assim, uma dica que eu quero dar pra vocês. Quando o cabelo estiver assim, ó. Então, não penteia pra passar a máscara, pra fazer a sua hidratação, sua nutrição. Enfim, não penteia pra fazer o seu tratamento. Passa o cabelo assim mesmo, porque se você pentear pode ser que quebre nessa hora. Então, não é bom. Olha só como tá a textura dessa máscara. Maravilhosa, gente. E o cheiro mais maravilhoso ainda. Então, vamos lá pra essa aplicação. Vocês viram aí que eu mostrei. Eu usei o Darling de shampoo. Nossa, eu amo aquele shampoo. Gente, é o melhor shampoo que existe. Eu não consigo acreditar que alguém não goste daquele shampoo. Ele é cheiroso. Ele é barato. Ele custa 4 reais. E assim, ele lava super bem. Então, zero defeitos. Olha o brilho desse cabelo. Gente. Como o cronograma capilar muda o cabelo? Sério. Eu ouvi as meninas falando e eu mesma não fazia. Eu indicava, sempre indiquei fazer o cronograma capilar, mas eu mesma não seguia, não fazia. E sempre tinha um cabelo meio bosta. Sabe? Ele nunca tava 100%. E agora, com poucas semanas, assim, de cronograma, meu cabelo mudou totalmente. É outro cabelo. É outro cabelo. E vocês mesmos estão percebendo isso. Eu sempre recebo aqui comentários falando o que eu tô fazendo, o que meu cabelo mudou. E é exatamente isso, gente. Uma rotina de cuidados, tá? E, assim, depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas eu não sigo o cronograma certinho. Em dias. Porque, às vezes, tinha dia que eu não conseguia lavar o cabelo. E aí, eu já ficava agoniada com aquilo. Acabava me perdendo e abandonava, sabe? Então, eu resolvi fazer de um jeito diferente. Que jeito é esse? Já vou falar nesse vídeo, já que eu já tô falando, né? Que jeito é esse? É assim, eu faço a tabelinha de cuidados. Então, por exemplo, hidratação, nutrição e reconstrução. E aí, eu vou seguindo esses cuidados. E não os dias em si, sabe? Então, assim, última aplicação foi hidratação. Então, hoje vai ser nutrição. Por exemplo, tá? Porque a minha tabelinha é certinha. Mas é só um exemplo que eu quero dar pra vocês. Eu sigo uma tabela de cuidados e não de dias. De, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Porque, às vezes, não dá. Não dá pra ser nesses dias certinhos. E aí, a gente começa a ficar doida. Porque perdeu o dia. Enfim, né? Eu vou... Prender aqui o meu cabelo. Olha só. Ele já tá deslizando, tá vendo? Então, eu gosto de pentear assim, ó. Com os dedos. Do que vir com a escova e fazer aquele tchá, tchá, sabe? Então, eu vou jogar ele aqui. Vou dar aquela prendida. Fiz aqui um coquinho. Vou deixar agindo por 30 minutos. Não tenho condições de eu usar uma toca. Porque minha toca tá mais velha que não sei o que, gente. Tá horrível aquela toca. Então, eu vou deixar assim mesmo. E aí, depois que eu lavar, secar. Volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Já enxaguei meu cabelo. Ele tá muito levinho, ó. Super, super. Deslizando, ó. E eu gosto de secar ele naturalmente. Deixar ele secar. Mas tá muito frio. Tá frio pra caramba. Então, não tem como. Eu vou ficar doente se eu deixar o cabelo assim molhado. Vai demorar muito pra secar. Então, eu vou passar esse levinho aqui. Que é um protetor térmico, né. Eu passo assim, gente. Uma gotinha mesmo. Porque senão pesa o cabelo. É o banho de verniz de morango. Então, uma gotinha. Espalho aqui. E aplico principalmente nas pontas. Ó. E aí, eu vou subindo aqui. Pronto. É isso que eu aplico de proteção térmica. Tá ótimo. Pra não pesar o cabelo. Aqui na frente, ó. E agora eu já venho com o meu secador. Terminei de secar o cabelo com o secador, gente. Eu não gosto do resultado. Eu sinto que o meu cabelo fica estranho. Fica cheio. Não sei, gente. Eu não gosto muito de secar com o secador. Prefiro quando ele seca naturalzinho mesmo. Mas, às vezes, é necessário, né. Pra finalizar, eu usei esse óleo aqui. Que é o óleo de argã da Forever Liss. E esse foi o resultado, ó. O cabelo tá bem levinho. Gostei da hidratação, ó. Ele tá com bastante brilho. Mas eu não gosto mesmo quando eu seco com o secador que eu... Sei lá. Ó, eu acho que ele tá cheio, assim. Não sei. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Clica bastante no gostei pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva se for novo por aqui. Beijos. E até mais. I know how it feels to be open And then find out your love isn't real I'm still hurting I'm hurting inside I'm so scared of falling in love But So that's what I can see